Fala galera, é o seguinte, mais um modão pra vocês aqui do Junior e Jonathan, com o maestro aqui no violão, fazendo violão base, meu maestro, meu amigo, Zequinha, um abraço pra todos do grupo aí, sem exceção, eu não vou ficar falando o nome porque vai que eu esqueço, fica chato, mas ó, um abração do Gilson Junior pra vocês aí, tá bom? Então, pessoal do Youtube, dá uma moral pra gente, dá uma força, dá um joinha, tá bom? Vamos curtir nosso canal, tá bom? E vamos lá, vamos se inscrever exatamente no maestro, vamos se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Vamos dar essa força pra gente, isso, dá um joinha, naquele like bonitinho, tá bom? Se inscreva no nosso canal e pede música, pede música e a gente manda, tá bom? Jornal e Jonathan, tamo junto? Sim, bora então de convite de casamento Jornal e pede música, pede música e a gente manda, tá bom? Dividindo o mesmo sem Eu me desabrochado Sem desejado Mas eu recorriçado O mais lindo dos cafés Eu fiz um bateu novo Seu anjo amigo Pois não sabia que comigo Foi uma carreira, uma paixão Eu me desabrochado Em outros danços E saindo em outros espaços Me sentindo tão sozinho Com o sabor do amado E com o silêncio A gente conta no seu sonho E a chorar no seu carinho O tempo passou e eu só fui calado Não é pra tirar a área lá do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Percebido o convite no seu casamento Com o empresário da arte É um papel bonito Chorinho de emoção Quando acabem de ler No cantinho E o rabiscado no verso Ela disse que eu não mando Eu confesso Estou casando Mas o grande amor A minha vida é você Pode desabrochado Em outros braços E saindo com tantos pazes Me sentindo tão sozinho Me desabrochado Em outros danços E a gente conta no seu sonho E fica chorando no seu carinho O tempo passou e eu só fui calado Não é pra tirar a área lá do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Percebido o convite no seu casamento Com o empresário da arte É um papel bonito Chorinho de emoção Quando acabem de ler